O regime de ciclos é uma forma de organização curricular, baseada em etapas nos processos de ensino e aprendizagem. É aplicado em todos os níveis da educação escolar, desde a educação infantil até a formação superior, como um avanço em relação aos modelos tradicionais por considerar a diversidade da formação, enfrentar o fracasso escolar e articular a educação com as fases do desenvolvimento humano, incluindo aspectos socioculturais. Nas universidades, os ciclos já são utilizados em diversos lugares do mundo, especialmente nos países industrializados e considerados os centros mais avançados de produção científica. Na América do Norte, sistemas baseados em ciclos foram adotados desde o início do século XX. Na Europa, o regime de ciclos é praticamente utilizado em todo o sistema do ensino superior do continente, em função da Declaração de Bolonha, um acordo educacional que envolveu 29 países, assinado em 1999. No Brasil, experiências curriculares com os ciclos já estão em desenvolvimento em 18 universidades, com 41 bacharelados interdisciplinares. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, os cursos estão organizados em três ciclos. No primeiro ciclo, estão os bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. No segundo ciclo, os cursos profissionalizantes. E no terceiro ciclo, os programas avançados de pesquisa e pós-graduação, também conhecidos como especialização, mestrado e doutorado. O sistema de ciclos permite um processo de formação com mais mobilidade e autonomia, pois o estudante pode fazer escolhas em seu percurso curricular e se preparar melhor para suas opções profissionais ou acadêmicas, evitando a precocidade em escolhas nas carreiras. Os ciclos são também uma proposta de avanço no ensino superior do Brasil, ao adequar o nosso modelo ao das principais universidades do mundo e garantir aos estudantes autonomia, inclusão e protagonismo em sua formação. Conheça mais sobre a UFSB acessando o nosso portal www.ufsb.edu.br Venha estudar conosco!